E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de novembro E olha que finalmente foram muitas Eu fiz 10 leituras, dessas 10 7 foram livros e 3 contos Eu quase finalizei mais 2 livros além desses Mas eu enrolei um pouco E eu falei, ah já li muito, entendeu? Também vou dar uma abertura aqui pra fazer outras coisas Vi minha série e tal Segui aquela filosofia do Vamos ser mais relax com as coisas que a gente faz Já bati a meta do ano de leitura Então tá, ó, tudo bem Antes de começar, duas coisas A primeira, o GNT lançou essa semana lá no canal do YouTube deles Uma série de vídeos chamada Fale Conosco Por enquanto eu acho que só saiu um Que é a Júlia Rabelo respondendo aos comentários mais bizarros Que as pessoas deixam nas redes sociais do canal Referente aos programas, né, do GNT Tá super engraçado, a Júlia é maravilhosa E eu estou indicando todos vocês a conhecerem o vídeo Tá muito legal mesmo Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo Vai lá, gente Entra lá no vídeo e comenta assim Vim pelo Livraria em Casa do Paulo Hatz Que eu preciso ganhar um aumento nesse emprego, entendeu? Quero que eles vejam como o Paulo Hatz É uma verdadeira influenciadora digital Segundo anúncio é Por favor, compre com o meu link Tudo que eu falar nesse canal Por favor Bom, a primeira leitura desse mês Foi o Antes do Agora da Gleis Couto Pois é, ele não tá na minha mão Porque, sei lá, ele sumiu aqui dentro da minha casa Eu não faço a menor ideia Alguém me assaltou E levou o conto da Gleis Não sei onde está mesmo Talvez um dia eu descubra O conto se classifica como um gênero new adult Conta a história da Júlia e do Gustavo Que se reencontram na faculdade Pra fazer um projeto lá Eles se conheceram três anos antes Tiveram um relacionamento e tal Só que não acabou muito bem E eles foram muito importantes, assim Um na vida do outro, sabe? Eles foram os primeiros de muita coisa Primeiro namorado, primeira trans Enfim, primeiro beijo, etc E aí, obviamente, tem uma pegadinha Que eu não vou contar qual que é Recomendo, inclusive, a vocês que não leiam A nota da autora no final do livro Não pega lá o livro no final Nas últimas páginas tem a nota da autora Cuidado com o que você vai ler ali Porque eu já peguei um spoilerzão só ali Numa palavra que tem Mas é surpreendente como você lê o conto inteiro Achando uma coisa e chega no final Você fala Puta merda, estava totalmente rápido A escrita da Gleis é muito gostosa Fluiu muito rápido Eu nem acreditei E olha que eu comecei a ler quatro da manhã Entendeu? Eu peguei, assim, porque eu acordei meio mal Com dor de garganta Com o nariz entupido Tomei um chá que veio lá na caixinha Do Thomas Escuro de Magia do Turista Literário Aí eu falei Ah, vou fazer uma leiturinha aqui rápida e tal Peguei o conto pra ler e li inteiro Em uma hora, mais ou menos Foi uma delícia Mesmo eu estando doente E a segunda leitura do mês também foi o conto E foi o Padical do Gustavo Avila Pois é, outro conto E esse é de ficção científica Com uma pegada de terror Bem Westworld Que tá agora famoso da HBO Uma vibe Black Mirror Também com jogos vorazes no mês É a história de seis pessoas que acordam numa vila Cada um numa casa Todas elas sem memória Elas logo descobrem que só uma delas vai sair da vila com a memória intacta E provavelmente vivo Pra conseguir sair dessa vila Eles precisam cada um pegar uma coisa Que tá na posse de uma outra pessoa da vila Então, ou seja, você tem que pegar meio que a força Ou sei lá, convencer a pessoa a te dar aquele negócio Enfim, é um conto, não vou dar muito detalhe Mas eu amei a escrita do Gustavo Pra quem não relacionou O Gustavo é o autor de O Sorriso da Hiena Que tá aí bem famoso Vendeu direitos até pra adaptação da Globo E vai sair, se eu não me engano, ano que vem pela Veros Que é um selo do Grupo Editorial Record Eu até hoje não comprei, não tenho, não li Me sinto muito mal por isso Mas como é um livro independente Ele não vende, eu acho, assim Só o e-book que vendia na Amazon Mas eu queria ler Eu queria comprar coisa física Eu tava vendo o meu Facebook E eu tenho o Gustavo adicionado lá E aí eu vi que ele tava anunciando o conto Esse conto Padical De graça na Amazon e-book Aí eu falei, bom, não resisti Comprei, peguei e li na mesma hora A história é muito envolvente Eu adoro esse tipo de história Minha única reclamação foi a justificativa do final Eu não curti muito a motivação dos personagens Eu acho que merecia uma explicação melhor Mas que ao mesmo tempo Só caberia se fosse um livro, sabe? Um romance Então eu fiquei com aquela sensação de que foi meio corrido O terceiro livro lido esse mês Foi na verdade um audiobook E foi Confess, da Colin Hoover Continuando a minha maratona Colin Cada vez tem menos livros dessa tia lançado pra eu ler Eu tô ficando um pouco agoniado Porque tá me batendo já aquela coisa da crise de abstinência, sabe? O livro conta a história da Auburn Que começa o livro com 15 anos E ela tá no hospital Porque o namoradinho dela tem uma doença E ele tá no estágio terminal Já começa bem fofinho Bem levinho Bem gostoso Bem Colin Hoover mesmo Depois disso passam alguns anos Ela tem 21 anos Vai morar numa outra cidade E ela arruma um bico, sabe? Um job de um dia É um frila de um dia Trabalhando pra um menino chamado Owen Esse menino também tem 21 anos de idade E ele é um pintor Ele recolhe confissões Que as pessoas depositam lá na caixinha Enfim, lá do ateliê dele E faz pinturas com base naquela confissão E por causa disso Ele se tornou um cara muito famoso Muito badalado As obras dele custam tipo muito dinheiro E eu, de novo, não posso falar mais nada Porque senão vai estragar tudo E sabe como é Colin Hoover, né? Você não pode saber muita coisa Essa moça, ela faz uma reviravolta A cada 10% de livro Eu acho que é isso Eu vou fazer uma análise qualquer dia Eu vou anotando E nesse livro tem tantos pontos polêmicos, sabe? Tantas questões importantes de serem debatidas Que eu não vejo com tanta frequência Nos livros que eu leio Que eu não sei nem pra onde começar E eu confesso que eu já não tenho mais adjetivo Pra usar com a Colin Hoover, gente Sério E eu acho que esse foi o meu segundo livro preferido dela Acho que só perde pra ir and with us Eu acho, gente Mas eu não tenho certeza Meu único defeito é que os personagens São sempre gatos, sabe? Principalmente os homens Eu vou falar de um caso que foge um pouco disso Mas todos os livros basicamente dela que eu li Todo mundo é branco, bonito e hétero Isso me incomoda Mas ao mesmo tempo a escrita é tão boa, sabe? Você se sente tão dentro da história Que eu dou uma relevada Outra leitura que eu fiz esse mês Também não tenho na minha mão Foi O Adulto da Gillian Flynn Você vê como é que eu tô uma pessoa desapegada, né? Eu tô lendo muito e-book Eu tô vendo muito audiobook Enfim Esse aqui eu comprei em inglês, na verdade Lá na Amazon tava com um desconto Se eu não me engano De 10 reais pra e-books importados Eu paguei no final das contas, sei lá, 5 por esse e-book Então valeu a pena Como é um conto Eu não faço tanta questão assim de ter físico Porque ele é tão pequenininho, sabe? Eu vou ler tão rápido Você vê que ele é terceiro conto do mês Tô especialista em contos Nesse, a Gillian Flynn conta a história de uma mulher Que trabalha como garota de programa Ela só faz trabalhos manuais Eu não sei se ficou muito claro Manuais Com a mão, tá? Mas daí a chefe dela promove ela para paranormal Pois é O lugar que ela trabalha Tem uma parte que é frequentada por homens Onde eles vão, né? Precisar desses trabalhos manuais Na outra parte Ele recebe pessoas Que vão, enfim Se consultar com pessoas paranormais Pra ler aura, ler mão, etc Só que ela é charlatona, né? Enfim Ela, na verdade, não tem conhecimento nenhum Ela não é paranormal de verdade Mas daí ela pega um caso Que o negócio é muito tenso E ela começa a achar Que aquilo ali realmente tem algo De estranho e de macabro Esse pra mim foi o conto mais legal Que eu já li na vida Ok que eu não li muitos contos assim Mas eu terminei com uma sensação De que ele foi suficiente, sabe? Eu não precisava de mais informação Nem de menos informação Foi impactante Tiveram várias reviravoltas E o final eu fiquei What? Eu acho que ela soube Perfeitamente planejar o conto, sabe? Pra que ele tivesse Aquele desenvolvimento perfeito A escrita é densa E é meio complexa Às vezes você demora um pouco mais pra ler Mas eu li, sei lá Em menos de duas horas E eu amei e recomendo Por favor, leiam Outro livro lido esse mês Foi Emptyville Do Jay Anson Livro de casa A maior assombrada Hard Casa da Darkside Ele fala sobre uma casa Que fica lá no estado de Nova York Mais especificamente Numa vila Chamada Emptyville Lá aconteceu um mega crime Onde o filho da família Assassinou geral E colocou culpa em algum ser Que fez ele fazer isso A casa fica um tempo vazia E essa família aqui do livro Resolve morar lá E tá muito barata a casa Lá eles passam várias situações bizarras Óbvio Claro, né gente? Quem que compra uma casa Que aconteceu um assassinato em massa Como esse? É burrice, né? Desculpa, mas tu foi burra Eu morro de medo até de investigar Se alguém já morreu aqui nesse quarto Será que já morreu aqui nesse quarto? Eu adoro o livro de terror, tá gente? Principalmente quando ele é baseado Em fatos reais Eu amei que a Tati Feltrin Explica lá no canal dela Que isso é uma redundância, né? Fatos e reais Porque são duas coisas que são iguais Uma coisa que é fato é real E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá? Obrigado, Tati Você está enriquecendo a nossa vida O meu problema com esse livro É que o autor Toma umas decisões na escrita dele Que eu fico pensando Gente, por quê? E por que o editor, sei lá, não falou Amigo, não? O autor coloca uns pontos de exclamação No final de algumas frases, sabe? E isso acontece muito, tá? Todos os capítulos têm isso E fica parecendo uma coisa Meio sensacionalista, sabe? Sabe aquela barra que aparece aqui Em programa do João Kleber? É, TV Fama Que é nos programas da RedeTV, né? Que vocês já conhecem E eu sei que tem um embasamento de realidade, né? Já que é baseado em fatos reais Mas eu não consigo entender Por que que essa porra dessa família Ficou 28 dias nessa casa, sério Em três dias eu já tinha falado assim Olha, desculpa Mas me arrependi da escolha Porque não tem condição, sério Eu leio isso aqui Você vai chegar e falar assim Gente, vocês são boas, né? Estão merecendo, vou passar vergonha Mas ao mesmo tempo A história é muito envolvente E eu li esse livro rápido E foi muito gostoso de ler Mas eu já tinha visto o filme Que é o Horror em MTV Que na verdade foi um remake Do Horror em MTV Do passado Que é um filme mais antigo Então eu já sabia basicamente Muita coisa da história Enfim, já sabia que tem um lugar de barco lá atrás Enfim Mas vale a pena Outra leitura que eu fiz esse mês Foi Frozen Tides Da Morgan Rhodes Esse aqui estava na minha TBR Pois é, do mês Você vê que eu não segui muito bem a TBR, né? Eu li um monte de coisa Que eu não tinha falado que ia ler E o que eu tinha que ler Eu dei uma cagada Esse aqui é o quarto livro da série, né? Que é do dos Reinos Fallen Kingdoms Enfim Eu não posso falar da história Porque seria mega spoiler Mas eu posso dizer Que eu gostei muito desse livro Mas eu tirei uma estrela dele Se eu não me engano Eu dei quatro estrelas Ou quatro e meia Porque eu não achei tão bom Quanto os outros da série Pois é, eu achei melhor que o primeiro Confesso Mas o segundo O segundo mais ou menos Mas o terceiro Eu achei muito melhor que esse Eu estava esperando muito desse livro Tinha muita gente falando Que ele era muito bom E eu fiquei achando Que seria muito bom E eu achei muito bom Eu achei bom Mas não achei muito bom Adoro Você gosta como é que eu explico bem, né? Eu explico muito bem Eu acho que teve pouca ação, sabe? Eu estava esperando mais coisa acontecendo E ele não foi um livro memorável, sabe? Tipo assim, parando pra pensar aqui na história Não teve tanta coisa que eu me lembre Assim, certos pontos que são cruciais, sim Mas eu acho que foi muita encheção de linguiça Eu reduziria aqui umas boas cem páginas desse livro, talvez Outro audiobook que eu ouvi esse mês Foi More Happy Than Not, do Adam Silvera Eu já falei desse livro aqui No meu vídeo de livros que ainda não foram traduzidos E que precisam ser traduzidos com urgência Para a língua portuguesa Porque muita gente não consegue ler ou ouvir inglês E esse livro aqui, gente É uma mega recomendação que eu faço pra vocês Ele conta a história de um menino Que ele é muito ferrado de grana E ele mora lá em Nova York, no Queens Ele tem uma namoradinha e tal Ele vive inseguro porque ele não tem dinheiro A namorada tem um pouco mais de dinheiro Mas nada demais também E aí, além de ser um YA contemporâneo, né? Passando por essa parte aí Ele tem um quesinho de ficção científica Porque existe uma empresa Que ela consegue apagar memórias das pessoas Tipo o que você vê em Brulho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças O nome do lugar é lá, Teu E você chega lá e fala Quero esquecer tal pessoa Quero esquecer tal acontecimento E eles conseguem, né? Deletar tudo Eu não posso contar mais coisa Porque esse livro tem muita reviravolta também, sabe? Toda hora acontece uma parada que você fala Puta merda Mas logo no início do livro Você vai percebendo O que vai acontecer com esse teu personagem principal aqui, entendeu? Você vai vendo que Alguma coisa tá acontecendo aí Até mais porque a pessoa que me indicou esse livro Eu já pensei Opa! Sinal de alerta Alguma coisa aí vai acontecer Porque essa pessoa que me indicou Tem uma vibe Que, né? Enfim, não vou falar mais nada Só posso dizer pra vocês que é um livro incrível Porém, eu não recomendo para pessoas Que tenham algum tipo de depressão Que estejam passando por um momento depressivo Porque ele é um livro triste E não é um livro triste de superação Ele é um livro triste de aprendizado Se você tá na merda agora Ele vai te afundar mais ainda na merda Mas se você tá razoavelmente bem Ele não vai te afundar na merda não Mas ele vai te dar lições Que vão ser importantes Pra que você não se afunde na bosta Porque eu terminei esse livro pensando assim Antes ele do que eu Graças a Deus Eu não estou dentro dessa história Porque é muita tristeza É muito pesado É matemática necessária De ser discutida É matemática pesada E, olha, eu não sei o que falar pra você Sei que é muito bom A Roku já comprou os direitos E eu espero que ela lance em português O mais rápido possível Mas a gente sabe que Mercado editorial brasileiro Às vezes as coisas demoram Outro livro que eu li esse mês Foi Boa Noite Da Pan Gonçalves Eu já falei um pouco desse livro Também lá no meu Goodreads Até dei umas dicas De o que eu achei dele Ele conta a história de uma menina Que era toda nerdzinha E aí ela sai E vai pra uma faculdade E aí ela vai pra essa faculdade E vai morar lá Com uma galera É uma espécie de república Barra fraternidade Eu achei no início Que era fraternidade Mas depois não me parecia fraternidade Parecia república mesmo E aí vão acontecendo coisas Ela conhece um menino e tal Sofre muito de machismo na faculdade Porque ela faz uma faculdade De ciências da computação Se eu não me engano Esse é o nome do curso E só tem homem e tal E os caras meio que gongam ela E as amigas E também rolam uns casos Meio estranhos aí De meninas que sofrem uns abusos Nas festas da faculdade Bom, eu tenho que falar pra vocês o seguinte Esse é a minha segunda leitura Que eu faço da Pan Óbvio também é a segunda coisa Que ela escreve na vida Depois do Amor nos Tapos de Likes Eu li Boa Noite Eu posso dizer que eu senti uma evolução Eu nem sei se ela escreveu na verdade esse Antes daquele, sei lá Eu sei que eu senti uma profundidade maior Óbvio, é um livro, não é um conto Mas eu senti uma profundidade maior na escrita Eu acho que ela evoluiu como autora E eu acho que ela aborda temas aqui muito necessários Principalmente pra essa galera Que é uma galera do público dela Que é uma galera jovem, sabe? 13, 15, 16, 17 anos E eu gostei muito de uma coisa que Enfim, que o grupo dela cria no final do livro E eu obviamente não vou dizer o que que é Mas eu achei uma ideia incrível E eu acho que isso tinha que ser implementado de alguma forma Eu acho, de verdade Qual que foi o meu problema com a história? Na verdade, eu tive algumas situações Algumas questões Eu acho que a Pan ainda precisa amadurecer um pouco mais A narrativa Porque eu acho que por um tema tão pesado Em alguns momentos eu sentia que ela podia ter ido mais além Podia ter pego mais pesado E não foi tanto E eu acho que ela podia ter sido mais ousada Com a personagem principal Quando eu vi o nome do livro Quando eu soube qual era a temática e tal Eu achei que a personagem principal Fosse passar por situações piores Eu tava esperando que a personagem principal dela Fosse, sabe? Enfrentar as coisas mais bizarras desse livro E não é bem assim O que é bizarro Porque eu leio os livros da Pan Imaginando ela sendo a personagem E eu acho que a maioria da galera também passa por isso Eu imagino a Pan nas coisas Então assim, eu entendo que pode ser meio bizarro Se a personagem da Pan passasse por abusos sexuais no livro Porque eu ia imaginar a Pan Enfim Mas ao mesmo tempo eu acho que isso teria dado Uma coisa mais adulta pra história Porque isso aqui supostamente é um new adult Tem uma parte hot Uma parte de pegação e tal Que eu achei legal Mas também acho que poderia ter sido um pouco mais pesada E eu também acho que assim Maravilhoso você incluir vários temas sociais Que estão em voga E que são necessários de serem discutidos Mas é um livro que você vê relacionamento abusivo É um livro que você vê estupro É um livro que você vê homofobia É um livro que você vê racismo E é um livro de duzentas e poucas páginas Então ficou muito corrido Eu acho que alguns desses temas Como homofobia e racismo Você não viu com a profundidade Que você deveria ver O que tema merece, sabe? Então eu acho que ela podia ter guardado essa temática Pra falar talvez em um outro livro Ou ter feito um livro um pouco maior Enfim Esses foram os meus comentários Mas eu mega recomendo Eu acho que é necessário Principalmente pra essa galera jovem Que precisa entender um pouco mais De como acontecem coisas bizarras Com homis Homis O-M-I São pessoas bizarras Outro livro que eu li esse mês Foi outro da Colin Hoover E foi o Novembro 9 O Novembro 9 Conta uma história muito da bizarra Que eu não vou poder dar muito detalhe também pra vocês Mas em suma O livro é todo passado Em dias 9 de novembro E eu não sei porque até hoje Que a galera não traduziu Novembro 9 Porque é 9 de novembro Mas tudo bem A personagem principal Ela no dia 9 de novembro Dois anos antes do começo do livro Sofreu um acidente A casa que ela tava Pegou fogo E ela teve 30, 40% do corpo Tipo, queimado Então ela tem muita cicatriz Meio que de um lado todo do corpo dela E aí o livro começa com ela no restaurante Com o pai O pai dela é um babaca Ela era atriz Ela era uma atriz Tipo, criança E ela teve que abandonar Meio que a carreira dela de atriz Ela só agora narra audiobooks Porque ela não aparece O pai dela é um babaca Também um ex-cara muito famoso E aí um cara lá Um garoto Que também tava no restaurante Também 18 anos A mesma idade que ela No início do livro Percebe que ela tá sendo gongada pelo pai E aí ele chega Tipo assim Meio que pra salvar ela Como namoradinho dela E aí depois disso tudo Eles resolvem que eles vão tentar ficar juntos E eles resolvem que eles não querem ter Nenhum tipo de compromisso sério Antes dos 23 anos Então ela vai se mudar pra Nova York E tal E eles combinam que todo dia 9 de novembro Eles vão se encontrar E enfim Conversar sobre o que aconteceu No ano dele Mas como é que o Oliver Você sabe que muitas coisas Vão acontecer envolvendo Esses espaços de tempo Entre um ano e outro E enfim gente É muito tenso Esse livro Eu acho que é um dos livros dela Que tem mais reviravolta Sério Eu não parava de ser reviravolta Eu achava que já tava acabando E tinha mais reviravolta É tipo um caso perdido Que tem muita reviravolta também Sabe Bom em suma Pra não ficar muito grande Eu achei muito legal O fato de que a personagem principal Tem um tipo de deficiência Tem um tipo de problema Sabe Físico Porque como eu disse Os personagens dela São sempre muito lindos Limpos Né Gatos E a menina é bonita Mas ela é uma bonita Com uma questão Física De aparência E eu acho que isso deu uma maturidade Pra escrita Enfim Pra história como um todo Pros personagens e tal Meu problema com a história É que eu achei Um pouco mirabolante demais Mas no final As pontas meio que se amarram ali E você começa a aceitar melhor aquilo ali Mas essa coisa do Eu vou só me relacionar Quando eu tiver 23 anos Pra mim não faz sentido nenhum Eu achei que fosse fazer algum sentido Mas pro final da história Não faz sentido nenhum Então isso pra mim foi um buraco Que ficou na história Por isso que eu dou 4 estrelas Pra esse livro Sabe Eu tirei um ponto Por causa disso Mas ao mesmo tempo Eu adorei E eu fiquei super preso na história Então eu mega recomendo Que vocês leiam Porque tem coisas muito bizarras aqui E por último gente Deus me livre Eu já não aguento mais falar Já tô ficando sem voz aqui Eu li My Lady Jane Que é da Cynthia Hand Da Brody Ashton E da Jodie Meadows Esse é um livro Que conta a história De uma menina Chamada Jane Grey Que existiu na vida real E que foi rainha da Inglaterra Por 9 dias Até que cortaram a cabeça dela fora Mas nessa história aqui Não aconteceu bem isso Porque elas pegaram A história da Jane Grey E fizeram uma história De fantasia em cima Nessa realidade aqui De Londres De 1553 Se eu não me engano Algumas pessoas Conseguem se transformar em animais Algumas Não todas E aí tem uma galera Que odeia o povo Que se torna animal Tem preconceito E tem uma galera Que se torna animal Né? Óbvio E aí o livro é narrado Por 3 pontos de vista Do Edward Que é o rei atual da Inglaterra Que tem 15 anos E tá morrendo E que tá morrendo Com uma doença Tipo terminal E tal Pesada E ele nomeia a Jane Grey Como a futura rainha Porque as irmãs dele Uma é mais jovem E a outra Que é a próxima Da linha sucessória É meio louca Ela odeia gente Que se transforma em bicho E tal Aí a Jane se torna Rainha da Inglaterra E também ela é casada Com um cara Que é o Gifford E ele se torna cavalo E esse Gifford Que é o marido da Jane Grey Ele vira cavalo Todos os dias Quando nasce o sol Ele vira cavalo Quando morre o sol Ele volta a ser gente Meio que é essa história Enfim Não vou dar muitos detalhes Também Porque muitas coisas Acontecem e tal Mas é muito interessante Como essa história Se desenvolve Porque ao mesmo tempo Você vai vendo Personagens históricos Sabe? Eu já vi Enfim História da Inglaterra Em filmes e séries e tal É muito engraçado E a escrita é muito engraçada Eu fiz shadow reading Com esse livro aqui Ou seja Eu li ele Ouvindo o audiobook Ao mesmo tempo E a mulher que narra O audiobook desse livro É muito engraçada Gente Ela faz umas vozes Muito bizarras E ela faz a narração De todos os personagens Inclusive dos homens Mas é muito bom Sério Ela é maravilhosa O meu único problema Com essa história aqui É que ela é um pouco Infantil demais Ele é um YA Eu acho que ele é um YA Mas ao meu ver Ele é quase um infanto juvenil Tem coisas aqui Assim mais pesadas Mas na maioria do tempo Eu achei ele bem infanto Bem Harry Potter e a Pedra Filosofal Sabe Muito bom humor Muito engraçado Às vezes é engraçado Até um pouco demais Mas assim Eu ri sempre Eu ouvindo o audiobook Às vezes na rua Quando eu tava Enfim Ia no mercado Eu fui no mercado Eu ouvi no audiobook E eu ria tipo Fazendo as compras Sabe Porque as autoras Elas tem um senso de humor Tipo assim No ponto Maravilhoso Perfeito Quem comprou os direitos Desse livro aqui É a Gutenberg E vamos ver aí Quando que eles vão lançar Bom gente É isso Eu espero que eu faça um milagre Na edição desse vídeo Que ele não fica com mais de 20 minutos Porque olha Tá difícil hein Foram muitas leituras Muitas mesmo E eu espero continuar assim Nesse ritmo Mas ao mesmo tempo Estou viciado em Westworld Então talvez Caia um pouco As minhas leituras em dezembro Mas talvez não Porque tem muito feriado Enfim Dá um gostei nesse vídeo Por favor que me ajuda muito Se inscreva no canal Que me ajuda mais ainda Siga as redes sociais Do Livreira em Casa Comenta aqui embaixo Se você já leu Um desses livros Ou se você quer ler Um desses livros Compra no meu link Não esqueça disso E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau tchau